Foi uma honra para mim ter sido convidado para esse projeto, fiquei muito bem impressionado com a capacidade da Yara de conduzir um set de filmagem, a firmeza que ela tem em cima da causa, da informação, do conteúdo, essa coisa científica, esse jornalismo científico que ela traz, poder estar mais uma vez tocando em um tema tão delicado que as pessoas ainda não conseguiram, é mais uma ferramenta para que as pessoas tenham acesso a um tipo de informação que vai fazer com que eles entendam que já está acontecendo, já estamos vivendo os problemas das questões climáticas, então para mim é uma felicidade enorme, é um presente dos meus 60 anos, estou muito feliz. Estonia Estonia Legenda Adriana Zanotto